Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, nós vamos iniciar então um novo vlog hoje aqui e hoje estou dando um pulo lá no Museu de Belas Artes que também é entrada gratuita, estou indo só nos grátis, sabe gente? Porque está tudo pago, né? Então vou dar um pulinho lá no Museu de Belas Artes se puder filmar eu filmo, senão a gente continua então aí no passeio que a gente está fazendo pelas ruas aqui de Córdoba então bora lá conhecer um pouquinho mais dessa cidade fantástica que é patrimônio da humanidade e se você aí está chegando de novo no canal, não sabe ainda direito por onde começar eu tenho várias playlists eu tenho várias playlists aí desde quando eu saí do Brasil com o intuito de morar em Portugal até hoje só em Sevilha eu tenho aí mais de 30 vídeos que eu tenho lá na playlist então procura nas playlists que você vai poder se situar e ver todos os passeios que eu estou fazendo bom, então bora lá conhecer um pouquinho mais de Córdoba aqui na Espanha, que é essa cidade fantástica que é patrimônio da humanidade, bora lá? olha gente, é um horno de porras é um forno de porras não é só no Brasil que tem porra não aqui temos horno de porras também o único problema é que o pessoal fuma demais, né? ui, credo se bem que aqui eu acho que Espanha acho que está fumando menos do que Portugal ainda, viu? Portugal fumam mais pessoal bem fumante lá aqui já até que não tem tanto mas tem alguns ainda que fumam sim ai gente, eu já estou com fome, hein? hum, meu Deus do céu o que é isso? não sei que tanto come hoje eu quero comer eu não quero comer tapas tapas e pão com alguma coisa eu acho, né? pão, tapas eu quero comer hoje sabe o que? uma batata frita falar ah, está na Espanha tem que comer comida espanhola gente, eu estou com vontade de comer batata frita o que eu vou fazer? se eu estou com vontade de comer isso vou desligar aqui porque vem vindo gente, tá? tem bastante hostel aqui também olha o ônibus turístico aí, gente faz turismo aqui também olha o McDonald's hum, eu já sei o que eu vou comer vou lá comer um McDonald's espera aí, gente bom, já que nós não vamos em lugar nenhum especificamente vou filmar aqui para vocês a rua, tá? o tempo está fechado não sei se vai chover mas espera aí ai, abriu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos atravessar aqui vamos seguir aquele caminho ali no final das contas a gente anda, anda, anda e sai no mesmo lugar a cidade lá é pequena quer dizer o centro histórico é pequeno sabe? rapaz mas como a gente não conhece acaba se perdendo mas vamos dar umas voltas se vai conhecendo um pouco passeio conhecendo tudo vou desligar aqui Plaza del Potro é nesta plaza aqui que eu tenho que ir tudo nesta plaza de Potro olha isso que coisa mais rica vou ampliar aqui a visão pior que eu estou com fome eu comi um pãozinho que tinha lá em casa sabe? eu tenho que comprar um pão para lá ao queria taberna Plaza del Potro tem alguma coisa nesta plaza aqui tem alguma coisa aqui o que é essa aqui Posada del Potro vou ver se pode entrar quanto custa acho que Posada del Potro é grátis eu acho deixa eu ver esse outro negócio o que é tem um banco nesta plaza del Potro aqui para eu sentar um pouco o que é aqui olha isso que bonito o cheiro o que é museu museu de belas artes museu de belas artes então cheguei aqui mesmo sem conhecer a gente vai passando vai perguntando vai batendo um papo por isso que eu gosto de viajar sozinha sabe e quando a gente viaja sozinha a gente fica aberta a quem não conhecemos e quando nos encontramos com pessoas que não conhecemos essas pessoas de alguma forma nos abrem a mente nos tocam o coração e nos engrandece como seres humanos por isso eu gosto de viajar sozinha ah mas uma companhia de vez em quando é bom uma companhia sempre vai atrapalhar a sua interação com as pessoas do local porque aí vocês acabam não porque aí você está com a pessoa você acaba mesmo que você pergunte para essa pessoa uma informação você não interage emocionalmente com ela você fica interagindo você tem a propensão a interagir só com quem você está então para mim eu acho que viajar sozinha sempre me enriquece e me engrandece eu acho que uma pessoa junto comigo me atrapalha desculpa e se eu falo as pessoas falam você é chata eu sou chata eu gosto de ficar sozinha eu gosto de conhecer outras pessoas as pessoas que eu tenho conhecido tem gostado de mim então sinal que eu não sou tão chata assim né mas cada um faz do jeito que seja feliz né eu prefiro sozinha entendeu mas fica aí a critério da pessoa eu só passo as minhas informações da minha vida cada um vive da forma que mais lhe apraz pronto gente agora que eu comi um salgadinho aqui agora dá para continuar porque com fome ninguém merece né aquele pãozinho que eu comi lá em casa não resolveu muita coisa na verdade eu sou assim eu gosto de acordar tomar meu cafezinho preto e vai me dar fome esse horário aqui quando eu estou em casa entende olha lá que legal já passei aqui né e vai me dar fome lá pelas 10 horas aí que eu gosto de comer um pãozinho né só que aqui na verdade mudou todo o meu ritmo de vida né então aqui eu não consigo saber quando eu vou ter fome e quando você está na rua você acaba tendo que comer o que vem na frente se bem que ali acertei até o salgado dar ruim quando você vai num lugar você não conhece direito né e acaba comendo um negócio saboroso e você fica ainda fica com aquela sensação de que era alguma outra coisa né mas aqui eu acertei um salgado um folhado bem gostoso com uma coca ficou 3 euros e 30 cêntimos achei que não ficou caro até um salgadinho e uma coca quer dizer não sei né não é tão barato também não mas estava com fome né fazer o que a gente quando está com fome não tem que ficar muito pensando né gente economizar em outras coisas e comer né eu sou da seguinte opinião como o que eu tenho vontade nem pergunto o preço antes já quero comer já vou lá já peça e pronto bom gente então agora que eu já comi estou com o estômago gazaiadinho nós vamos visitar aqui a casa do potro aqui vamos ver se é casa do potro mesmo nome não esqueci o nome não esqueci o nome não esqueci o nome não esqueci o nome